O Cruzeiro não passa nada, mas o camarada está dizendo uma chance na seleção. O Fábio, gente, não está, Sérgio, dizendo uma chance na seleção? O cara está precisando, mas não passa nada lá e ele não deixa nem um troféu no Tele Santana passar também. Pega todos. É mesmo? Vamos ver então? Vamos ver. Lá vem o Fábio, confiante no divino, como sempre. Agora lá vai o Fábio receber mais um troféu Tele Santana. É, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? É, por me dar a oportunidade de entrar em campo toda a temporada, podendo almejar novos sonhos, novas oportunidades. Uma imagem que se repete desde 2006. Nesta 14ª edição do Oscar do Futebol Mineiro, o Capitão Azul conquistou mais dois. Foi eleito o melhor goleiro e foi ainda o mais votado na bolsa de craques. Já são 14 troféus na sua galeria particular. E fico lisonjeado aí pela oportunidade novamente, como se fosse o primeiro, dar friozinho na barriga antes de anunciar ali o nome. Mas acho que isso que é importante. Fico muito grato a Deus, a toda a minha família que sempre me incentivou, sempre me apoiou. Minha esposa Sandra, meus filhos Pablo e Valentina e toda a nação azul, né? Porque com certeza sem ela nada disso seria possível, porque Cruzeiro não existiria se não fossem os seus torcedores. É, rapaz, sensacional o Fábio. Precisa de uma vaga na seleção brasileira, precisa ser observado mesmo e ele tem todo o direito de cobrar. E o presidente...